Música Ah, muito bom! Valendo, um, dois, três, ação! Como é que eu esqueci o meu conversão agora? Ação! Ação a gente fica paradão aqui, né? Olá a todos! Está começando o seu Romero Talk Show O meu talk show, sempre com um convidado interessante, outros nem tanto, né, moleque? Hoje aqui estou recebendo meu amigo Cris Costa, moleque. E aí, é mais um dos casos de que não é interessante. Nem tanto, nem tanto, né? O Cris Costa acabou de chegar de Santa Catarina, fazendo uma temporada em Santa Catarina, e agora está aqui em Belém do Pará, para fazer muitos shows, fazer muitas apresentações. Sim, Deus quiser. Mas aí antes de começar essa entrevista, pedir para essa galera, rola um pouco aí para baixo, deixa um like aí nesse vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sei, o pessoal vai dizer, ah, não, porque eu vejo na Smart TV. Dá para dar like sim, pô, aperta para baixo aí naquela barra lá. Tem uma mãozinha lá sim? Aperta lá, deixa um like lá e tal. Pô, deixa um comentário. Deixa aí no comentário quem é a próxima pessoa que você quer que eu traga aqui, para trocar uma ideia comigo, para sentar aqui comigo e trocar essa ideia. Então vamos lá, meu amigo Cris Costa. Primeiramente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o meu convite, por colar aqui no nosso Silver Metal Talk Show. De nada. Eu vou te confessar que eu estou um pouquinho nervoso, viu, que eu não sou muito o cara da interação de conversar com as pessoas. Tem que voltar? Não, só tenta te mexer menos. Tá bom. Mas não vai cortar então essa parte. Não, não, não. Poxa. Mas pode, pode voltar, vai lá. Estou durão aqui agora. Vai lá, vai lá. É que é foda, os caras não são muito... Não dá, não dá, não dá, né? Não dá. É porque de verdade você não vai me... É só tu encostar a tua costa aí na... Ah, tá bom. É aí que faz barulho, é a costa. Tá, fechou, já é. Aí fica de boa, tu pode mexer pra um lado, pro outro que não faz barulho. Beleza. Vai lá. Eu não lembro o que eu tô falando. Você tava me falando que você tá um pouco ressabiado. É, bicho, porra, não sabia o que significava essa palavra. Porque o cara não quer falar nossa língua, eu falo cabreiro, mano. É porque na baité, mano, a gente fala mais difícil e tal, a gente usa umas palavras mais rebuscadas. O que é rebuscada? O que é rebuscada? Não, porque eu falei ontem, ontem eu tava conversando com o Cris, e aí eu mandei mensagem pra ele, falei pra ele que eu estava ressabiado sobre alguma situação, e ele não sabia o que era ressabiado. Ele falou, mas tá o quê? Eu falei, ressabiado. Ele falou, o que é ressabiado? Eu fui lá no dicionário, tirei um print e mandei pra ele, que aí fica mais fácil. Isso é uma coisa que eu poderia fazer, tá? Eu te pedi desculpa, isso é porque a gente tem Google hoje. Não, mas fica à vontade, fica à vontade. É sempre bom, assim, ensinar uma pessoa burra, não me importa, não. Obrigado. É sempre ficar bom, não, mas... Pela consideração e pela oportunidade aqui de... De expor, né, amigo, a sua burrice pro mundo, não é verdade? É, brincadeira, assim. Mas e aí, você tava me contando e tal, que tu tá um pouco tímido, né? Que tu tá um pouco receoso? Eu tô porque eu não sou acostumado a ter interação com outros seres humanos, assim. Eu só escuto mesmo, de podcast, de vídeo, só. Tu não tem outra entrevista tua, então? Não tem, assim? Só de emprego, mas... Essa aqui é a sua primeira entrevista, essa aqui, com a gente? Não, teve outras, tipo, uma só. Essa é a segunda. Como foi que rolou até o primeiro? O que é que foi? Entrevista de quê? Eu lembro. É de podcast mesmo, gente. Mas fala, cara, eu tô falando. Tá com vergonha? Não tô com vergonha. Foi lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, podcast chamado E aí? Eu vou te confessar que eu não sei ainda se existe. Eu não sei, esses caras vêm vão ficar puto comigo. O pai lançou, lançou. Lançou, lançou. Foi da hora. E aí, se eu estragava umas ideias sobre alguns assuntos, pique nerdcast e tal. É, só coisa de comédia mesmo, assim, sair de stand-up e tal, assim. Coisa que a gente não se interessa tanto porque a gente vive disso e... Quer dizer, não sei se tu vive disso. Não. Não? Não. Também não. Não. Não dá, né? Sobrevive, sobrevive. Mas e aí, me conte mais. E aí, você... Aí tu tivesse uma temporada, né? Agora tu estás novamente em Belém do Pará, né? Passou quanto tempo lá em... Onde é exatamente? Eu falo tanto lugar em Santa Catarina. Eu vou jogando pro sul. Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Da Bahia pra baixo... É. Foda-se. Os caras vão falar que é racismo reverto. Ah, mano. Não vai nada. Devolva aí um monte de coisa que vocês tomaram de nós. Depois a gente começa a conversar. Não, mas eu morava em Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul. É considerada a cidade mais segura do Brasil. O que é um choque pro paraense. Mas é de fato, é de fato seguro. Eles falam que não é, mas é porque eles nunca saíram de lá no sul. Entendeu? Não tem a experiência. Mas e aí? Tu andava lá de touca, celular no bolso, celular em cada boa. Qualquer hora, não tem bagulho de água. Tu levava o iFurto no bolso, não precisava. Porque aqui em Belém, aqui a gente tem que andar com o nosso iPhone e com o nosso iFurto. Cada um ladrão vem, a gente tem que entregar o iFurto pro ladrão. O que tu vai usar fica dentro da cueca, entendeu? Entendi. É lá não, lá era de touca. Lá não, lá você passa mexendo na rua assim de boa. Cara, é impressionante isso aí. Lá tem um negócio que eu achava muito engraçado. Que o pessoal, por ser muito seguro, o pessoal é meio aéreo assim, entendeu? Então tem vezes que o cara tá andando mexendo, sei lá, na rua. Andando na calçada aqui de boa. Pá, bate na placa. Isso acontece. Acontece pra caralho. Acontece. Juro por Deus. Já teve, eu já vi acidente acontecer da mulher abrir a porta do carro e vir no carro e levar a porta. Porque o cara não tá acostumado. Aí eu sempre falava pra ele, mano, tem que ter mais ladrão aqui. É, voltar. Porque aí a gente ficava puto comigo. Eu falava, mano, se Deus quiser, daqui pro final do ano vai ter muito ladrão aqui. Porque assim, cara, se tem mais ladrão, o pessoal fica atento. Sim, claro, claro, claro. Pô, imagina a tristeza que não deve ser a redação desse jornal aí, mano. Não acontece nada na cidade. Eu vou mandar pra ti. É tipo assim, um bagulho. Ah, tem muita lombada aqui, o prefeito vai mandar tirar. Porra, falta de... É falta de problema, assim, eu acho. Imagina, imagina essa redação desse jornal. Porque, tipo assim, aqui no Pará, aqui tu ligar meio-dia tua TV, na Record, na Band, qualquer canal que tu ligar, é lança de morte. É morte, assim, que... Cabelo pendurado aí. Não faço ideia de quem. Não, tinha o cabelo pendurado aí, eu tirei. Sim, morte. É, mano, muita morte. Eu não gosto de assistir TV, não, porque eu fico meio mal, assim, sabe? Pô, tinha um amigo nosso. Vamos dar um abraço aí pro Lima. Nosso amigo Jefferson Lima tá assistindo. Provavelmente está nos assistindo aí. Um beijo pra você. Nosso amigo Lima, ele trabalhava na RBA. Ele era editor desses programas, tá ligado? É. E era ele que botava o blu. Bora parar a putaria aí, bora rapidinho, por favor. Obrigado. Para com a putaria aí, por favor. Vamos lá. É, o climão, o climão, né? O nosso amigo Lima, ele era da... Ele fazia, ele que botava o blu, ele que botava uma censura em cima. Então, tipo, toda aquela cagada, toda aquela morte, tudo aquilo, gente enforcada, tudo ele via, tá ligado? E aí, quando ele saiu da RBA, ele quis me colocar lá. Eu falei, não. Eu falei assim, não. Mas a empresa paga um psicólogo, alguma coisa assim? Provavelmente não, né? Porque, pô, mano. Provavelmente não. Eu acho que pra ele sair, ele tinha que colocar alguém no lugar dele. Aí ele quis me colocar essa parada. Eu falei assim, não. Como é que eu posso foder a cabeça de alguém? Já não tava bem, viado. Imagina, o cara já não tá bem, o cara já trabalha no remo, então já não tava bem. É, já já tá puto. E aí eu ia passar pra RBA. Não, deixa quieto. Inclusive, ele quis me contratar, viu, RBA. Ele ia queimando, queimando. Fechando as portas aqui. Mas aí, que dita sou eu. Então, o poder fica... A mim. Eu não sei se a mim tá certo falar a mim. A mim é o cara da Band lá também. Record. É, mesma coisa. É, uma ou outra ali. É a mesma coisa. Não, uma é crente, outra... Não sei qual é. Uma é crente, outra... Acho que dois são crentes. Mas enfim, voltando aqui. Mas aí me conte, você foi lá e tal, tu morou lá, né? Em Jaraguá do Sul. E aí rolava um movimento de comédia lá. Como é que rolava? Quando eu cheguei lá... Porque assim, a nossa maior referência de comédia de lá é o Nego Di, né? A verdade é essa. Que não é a melhor referência de comédia. A referência da K é essa, né, mano? Sim. Para o negrão, ele fala que é o negrão, né? É bem um negócio bem forte, assim. Não, cara. Eu cheguei, assim, vamos contextualizar. Eu fui pra lá, não pra fazer comédia, eu fui pra fazer faculdade. Porque eu passei num curso lá que eu não fazia ideia o que era. Não passou na Federal, né? Não era. Não, era pior que era a Federal. Não na Federal daqui, não passou na FCA. É, não é daqui, não. Aí chegou pra lá, acontece. Eu também não passei na Federal. Fiz comédia na Estácio. Acontece. Aí eu fui pra lá, fiz um curso que eu não fazia ideia do que era. Era fabricação mecânica. É meio parecido com engenharia mecânica. Tu fez vestibular pra um curso que tu não sabia o que era. Tu escreveu, tu foi, tu te matriculou com a parada e foi. Porque eu tinha feito o Enem... Não ri, tá? Pelo amor de Deus. Certo. Eu fiz o Enem cinco vezes. Ah, eu fiz só uma. Eu só não tentei de novo. Era, eu devia ter parado por aí. Eu só não tentei de novo, mas eu fiz só uma. Eu tentei cinco, velho. O Vigia da escola já me conhecia, já. Pera, eu falei, tu de novo aí, cara. Porra, mano. Já tava vendo caneta. Vigia, tu não vai passar, cara. Já tava vendo caneta lá na porta, já. Era, mano. E aí rolou esse curso pra lá. Isso, eu fui lá e aí eu fui tentar fazer faculdade lá. Consegui, né? Matriculei tudo. Só que estudando fabricação mecânica e trabalhando numa fábrica, eu consegui emprego muito rápido lá, eu descobri que eu não gosto nem de mecânica e nem de fábrica. Então... Porra, mano. Tu precisou estar lá dentro pra tu descobrir isso. O curso não ensinou nada. E aí, só que, tipo, e eu fui com a mentalidade, assim, de caralho, eu não vou fazer comédia, eu vou parar tudo que eu tô fazendo na minha vida pra fazer faculdade. Porque tem aquele negócio de pressão da família, e tal, mas, e o quê? E aí, é que, mano, não rolou, mano. Não sabe quando você tá fazendo um bagulho aqui. Caralho, bicho, não dá, mano. Eu não, não entra. Eu não curto. E aí, paralelo a isso, olha como são as coisas. A primeira pessoa que eu conheci em Jaraguá do Sul, era um cara que, até hoje, é um dos meus maiores amigos, e ele é produtor de comédia. É, pode crer, cara. A primeira pessoa que eu conheci lá, produtor de comédia. Tava levando... Mas tu já conheceu ele como, ou tu só conheceu uma pessoa que, por acaso, era produtor? Ou tu já foi sabendo? Não, não, não. Eu vi um anúncio, eu não sabia nem que tinha comédia lá, porque a publicidade é um pouco pequena. Sabia nem que o pessoal ria lá, né? É, meio difícil. E aí, ia ter um show do Rodrigo Marques e o Bruninho Mano. Ia ter um show deles dois. E aí, eu falei, putz, cara, tu já fica assim, caralho. Eu não sabia que tinha nada aqui, e chegou lá, pô, os caras que eu curto, o trampo dos caras, vão fazer show aqui, vou lá. Aí, eu pensei, mano, eu não quero assistir, porque eu sou aquele tipo de pessoa. Não sei, acho que a maioria dos artistas são assim. Tu tá assistindo alguma coisa e tu não quer ficar de plateia. É foda. Não sei se tu tem esse sentimento. Eu tinha mais, hoje eu tenho medo. É, eu tenho muito esse sentimento. É qualquer coisa, cara. Hoje eu tenho medo. Se eu tô no estádio assistindo o jogo do Remo. Dá vontade de lá jogar? Dá vontade, é. Eu sei que eu sou uma merda, cara. Eu sou muito ruim jogando. Ah, mas aí, comparado com certos jogadores, né? Porra, deve dar muita vontade mesmo de eu ser lá. Não, mas é tipo que eu não gosto dessa sensação de estar lá assistindo, sendo que eu sei que eu sei fazer alguma coisa ali pra entreter as pessoas. Certo. E aí, eu falei, mano, eu vou pedir pra abrir esse show. Aí eu mandei mensagem pro Rodrigo e ele falou, cara, tem que ser com produtor local, porque não é meio show, é do produtor. Beleza. E aí, ele me deu o contato, mandei mensagem pra ele. Fui lá e falou, cara, não tem mais vaga pra fazer stand-up aqui e tal. Eu já tenho open mic que vai fazer aqui. Mas, se quiser vir assistir, entra de graça. Pô, beleza. Aí eu fui lá e conheci ele, Guilherme Turek. Que foi aí que tu conheceu a galera da comédia. Que foi aí que tu te envolveu com o pessoal. E aí, tipo, eles começaram a me chamar pra outros shows e eu dei a sorte no primeiro show que eu fiz lá com eles. Foi muito bom. E os caras falaram, caralho, mano, eu vou te levar pros próximos. E foi nessa. Que sempre precisa ter, né, esse primeiro contato. A gente, inclusive, se conheceu dessa forma, né. Não sei se tu recorda que aí o Fabrício, que será uma próxima entrevista que a gente vai ter aqui com o meu amigo Fabrício Figueiredo. Foi um cara que eu levei, não sei se tu te recorda disso. Foi um cara que eu levei, a gente foi lá no show que tu fazia com o Davi lá no Saara. Tu lembra dessa situação? Eu lembro. Que aí o Davi tava, foi até engraçado que o Davi tava passando, eu falei assim, aí vem cá, vem cá, aí o que é? Falei, vai ter espaço pra open aí? Ele falou, tu não tá vendo open aí? Desse jeito, não tá vendo aí? Eu falei assim, não, porque tem o meu amigo aqui e tal. E aí na época... É um dica delicado, né? Nossa, um poço de delicadeira. E na época, o Fabrício, que tinha um texto melhor escrito, pá, que tava mais produzido, ele falou, não, só um. Aí eu falei, então vai lá, Fabrício, vai lá. Põe o Fabrício e tal, que foi aí que a gente conhecia a galera toda, acabou fortalecendo esse... Acabou fortalecendo não, acabou meio que, é, fortalecendo. Existiu um movimento, né, ali. Ou não, tipo, tem uma galera que morreu ali naquele tempo, tipo, a galera do... Não morreu literalmente, né? Não, eu vou explicar pra galera aquilo. Como é que aconteceu? Foi um pós, foi um pós em pé na rede, uma ressaca pós em pé na rede, né? Isso. Que foi o que nasceu ali com a gente. Eu comecei a fazer stand-up ali no final de... Não. É, 2015. Início de 2015. E era uma época que eu lembro que o Tarja tava fazendo, Tarja Preta. E eu não me recordo de mais ninguém. Eles tinham um show quinzenal, que ia ser só uma temporada dele lá naquele bar do Momentum. Sabe, fica ali na... Saudade, saudade, inclusive. Pô, é da hora. E aí, eu comecei a fazer lá e, pelo que me contam, eu não vivi essa época. O Em Pé na Rede, né, porque a gente tava fazendo aqui a cena da comédia era muito aquecida em Belém. Sim, isso é um fato. E aí, tanto, tipo, tinham outros grupos de comédia fazendo, o próprio Tarja. Você tá ligado, o Rod? Sim. O Rod, ele tá filmando pra mim no show que eu tô produzindo ali no centro. Tinha também o Rogério Leandro e o Diogo... O Diogo Simões. Diogo Simões, eles tinham uma dupla, né, na época também. Não sei. Tinha, eles tinham uma dupla na época. Eu sei, quando tu tá falando com o Rod, que tá me ajudando a produzir lá, ele tá fazendo as filmagens do show que eu tô produzindo. E aí, e é dessa época que ele tava me contando que o clube da piada, do Serginho, né, em atividade, lotava todos os dias que abria. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Eram quatro dias que o clube da piada funcionava lotando direto. Então, teve um momento da cena de Belém que foi aquecida. Inclusive, eu acho, muita gente acha, eu não sei porque eu nunca fui atrás dessa informação. Mas eu acho que o clube da piada foi o primeiro clube de comédia do Brasil. Aqui em Belém. Sim, sim. Isso não é conhecido porque é daqui, né? E aí, como, pra chegar nesse momento que eu te conheci lá, que foi ali no Saara, como que foi? Partindo daí, do que tu fazia com o Serginho no Muquifo? É, então, eu tava fazendo já. Eu lembro que o pai do Rominho, sabe o tio Romulo? Tio Romulo. Ele me chamou pra fazer aquele Risonorte, palco Belém. Foi o primeiro que eu cheguei na minha vida, fiquei muito feliz. Inclusive, o Fabrício também fez lá nesse palco Belém e tal. Ah, eu fiz, fez. Mas esse palco Belém foi depois dessa situação. O palco Belém lá do... Ah, a verdade, foi depois. Eu tô achando que é antes. Como foi que tu colou com farinha pra casa? Mano, eu fazia com todo mundo. Mas como foi que tu colou pra chegar nesse ponto, pra chegar tudo, tudo? Tu quer saber como eu cheguei naquele show que a gente conheceu? Como foi? Cara, eu sempre fui muito fã do Em Pé na Rede. Muito, muito. O primeiro cara que eu vi fazer comédia na minha vida foi o Vitor Kamejo. Eu nem sabia que ele era de Belém. Eu vi no Comédia Centro, eu me apaixonei por stand-up. Depois que eu vi, ele falou, caralho, é o maluco de Belém. Aí eu conheci, eu não conhecia nenhum Murilo, pra ter ideia. Aí eu fui conhecer o Murilo, o Rominho, todos os outros integrantes do Em Pé na Rede. E aí eu ia assistir tudo que é show, tudo mais. Mas aí, uma hora o Davi, não sei como ele ficou sabendo do meu trampo, ele me chamou pra fazer aquele show lá no Saara. Pode crer. E aí eu passei a fazer com ele lá. Pode crer. E aí a gente fez bastante, não foi, cara? A gente fez um tempo ali, né? Sim. Eu lembro que teve esse, que eu conheci vocês. Aí no próximo eu já fiquei fazendo, já fiquei fazendo. A gente fez bastante show ali. Foi um período legal, não foi, cara? Foi um... Só que aí... Teve dias ali que foi tenso. Não, era mais comediante do que plateia. É, então. Era sete comediante na noite. Mas a gente estava começando também, né? E era esse período também que existiu pós Em Pé na Rede, né? A gente teria ido pra São Paulo e deu uma caída, assim, geral no cenário. Hoje está tendo de novo um cenário legal, mas eu imagino que deve ter sido um trampo ferrado, assim, pra reerguer a cena. É, porque hoje a gente tem comediantes que estão mais conhecidos, assim. Eu estou falando só do pessoal do stand-up, né? Sim, sim. Eu nunca fui, assim, muito inteirado com a galera do YouTube, assim, porque... Certo. Não sei, eu conheço poucas pessoas. Mas do stand-up em si, agora está tendo uma cena legal e... Eu sinto que eu não participei disso, porque eu passei mais tempo de comédia lá do que aqui. Eu comecei com aquele grupo que a gente tinha, o Quem Rir de Nós. Falecido, o Quem Rir de Nós. A gente chegou a lotar teatro, eu lembro disso de vez em quando. Eu, inclusive, nesse teatro que vocês fizeram, eu fiz a sonoplastia e a iluminação desse show e tal. Que foi com o Serginho Cunha. Serginho Cunha, não. O Sérgio Ataíde, que hoje é o hétero, né? Hoje é o seu Sérgio. Tu fala isso, como dá a entender. O cara era gay, né? É. Hoje, o seu hétero hoje. É, o hétero. Porque era o Sérgio Ataíde. Inclusive, eu achava muito engraçado o lance que ele era vigilante, né? Ele trabalha numa empresa que postava serviço, né? Pra escola. E aí, ele fazia o show, eu achava isso muito incrível. Porque ele fazia o show com a camisa, com a farda de trabalho dele. E aí, eu perguntava, mas Sérgio, e aí? Tipo, tu pode viajar pra fazer show? Ele falava, pois é. É só eu usar a roupa do meu trabalho, que a empresa vai estar me patrocinando. Caralho. Então, era isso, tá ligado? O cara é maluco, um gênio. Eu não sabia disso. Eu falava, Sérgio, como é? Tu pode simplesmente não ir trabalhar? Não, é só eu falar, eu vou fazer show. Então, como eu tô usando a roupa do trabalho, é patrocínio. Cara, eu não tava ligado. É, cara, eu achava isso incrível. E aí, ele fez, né? Fez o... E aí, sabe? O Sérgio, ele é um cara que é um grande amigo meu e tal. Tenho uma amizade muito grande com ele. Mas eu conheci ele num programa, cara. Tu sabe aquele... Profissão Repórter, da Globo, teve um episódio que foi sobre comédia. Tu assistiu esse... Tu lembra desse episódio? Se tu tiver, dá uma caçada lá no YouTube e tal. E aí, eles foram lá pro Nordeste e gravaram com ele. E fui lá que eu conheci, fui lá que eu vi o trampo dele. Que ele era vigilante e fazia piada e tal. E aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar o trampo dele, comecei a ver. E rolou de vocês colarem, de ele colar com vocês aqui. Quando chamaram ele, né? Eu tava no grupo... Pra quem não tá entendendo, pra gente contextualizar... Eu tinha um grupo de comédia chamado Quem Rir de Nós. E aí, a gente resolveu chamar esse Sérgio Ataíde pra fazer um show com a gente no teatro. Ele mora em Fortaleza, mas ele é de Belém também, né? É. Ele é de Belém, mas ele tem todo o estereótipo de uma pessoa... De Fortaleza. De um nordestino. Todo, todo. É. Todo, assim. O corpo inteiro, a fala. É cabeçudo. Pronto. Tu quer falar isso? Não, mas é incrível, cara. É incrível, porque ele tem todo o estereótipo de tal. Não, porque o porte físico dele lembra... Mano, tudo. 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 Até a fala dele. Até o jeito que ele se movimenta. Mas acho que é o que passou. Ele passou mais tempo lá, né? Ele foi pra criança e tal, e aí absorveu tudo isso. E aí, ele esteve recentemente aqui no Paragora, né? Fez umas apresentações. Sim, eu nem consegui falar com ele. Foi perto de eu ter chegado aqui. Pois é, eu também não tive como trocar essa ideia com ele. Tem uma história. Eu já fiz isso. De novo, eu encostando aqui no bagulho. Tem uma história que... A gente tava indo fazer esse show. O Luciano Farinha, a gente fazia parte do grupo, né? A gente tava no carro dele e a gente tava levando o seu Sérgio. É, o Luciano Farinha, o Epaminondas, o Rogério Leandro, tu, né? E o Will e o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E aí, tinha esse grupo e tal, o Pai 1, C5. É, a gente tava indo fazer esse show no teatro. Esse que tu fez de sonoplasta. E aí, a gente tava no carro. Era um uno branco que o Farinha tinha. Tá todo mundo apertado no carro. E a gente parou de noite numa esquina na pedreira. Tipo, bem dentro ali da pedreira, sabe? Tinha um moleque sentado na esquina, assim. Um monte de moleque sentado. Aquelas cadeias de plástico, moleque sem camisa, assim. Aí, a gente parou o carro na inocência. O Ataíde falou. Ah, eu quero comprar uma água. Farinha parou na esquina o carro. Lembrando que o carro do Farinha era todo peliculado. Sim. Parou na esquina que o moleque tava sentado. E o Sérgio abriu com tudo a porta do carro. Mano, os moleques começaram a correr, né? Júlio, jogando a cadeira. Entendeu? Escapando a Havaiana, correndo pra caralho. E, mano, eu não consigo esquecer essa cena. Isso é muito engraçado. É, mano. Belém, Júlio. Bem-vindo a Belém. Tu falou pro seu Sérgio. Eu falei, bicho, esses malucos... Seu maluco reage de outra forma, tá ligado? Seu mal que tô amado. Tu falou pro Sérgio, ó. Bem-vindo a Belém, Sérgio. É. É isso aí mesmo. A gente falou, cara, eu não consigo esquecer essa cena. Que foi muito engraçado. Pode crer. Falou correndo com medo. Rola, rola. Tem essas histórias legais, né? É o que fica de interessante. Essas histórias legais, assim. Do tempo do Quem Rir de Nós, assim. Tiveram mais algumas coisas, assim, legais. Algumas situações. Cara, é foda porque é difícil tu ter que contar com a minha memória. Minha memória é horrível, cara. Eu não lembro. Deve ter outras histórias, mas eu não vou lembrar agora. Me desculpa. E lá, lá pra... Quando tu chegou lá em Santa Catarina pra fazer show lá em... Como é o nome da cidade? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, que, inclusive, é a mesma cidade que foi gravada a série do Fred Desimpedidos, né? Que tem o time Magnus, não é lá? Jaraguá do Sul? Eu não faço ideia. Não, a cidade, a... São Paulo. Mas eles fazem alguma referência a Jaraguá do Sul. Eu não sei. Existe uma tradição de futsal lá na cidade? Existe. Porque eles fazem uma referência a Jaraguá do Sul e tal. Cara, lá, futsal... Eu nunca tinha visto isso. O futsal lá é forte igual o futebol em aqui. Pois é. Então deve ser isso. É uma briga de torcida organizada por causa de futsal. Isso existe lá. E rola mesmo. Tem essa... Mas assim, voltando. Forte pra lá e tal. Quando tu chegou pra fazer, tu sentiu, assim, alguma... Tu sentiu o público diferente e tal? Porque, tipo, tu já foi com umas piadas testadas aqui. Nossa, entrou num ponto agora que eu queria falar sobre. Todo lugar que eu tô indo agora, de comédia, eu falo sobre isso com a galera. Todo lugar que... Tu fazer comédia em Belém e fazer em outra região do Brasil, tipo o Sul, que a gente mais tem de diferente, é muito... É outra coisa. É outro time, é outra linguagem, é outra coisa. Eu costumo dizer que os caras que sabem fazer, que são grandes hoje no cenário nacional, eles só são o que são porque eles sabem fazer em qualquer lugar. Entendeu? Porque o time daqui é outra coisa. É... Visão minha, tá? Eu percebi que lá, a galera compra mais um texto mais elaborado, piadas mais escritas e tudo mais. Aqui a galera vai comprar mais o teu jeitão. Tá ligado? Não desmerecendo quem faz isso. Eu acho do caralho. Eu não consigo. Agora eu tô readaptando o meu material, porque as piadas que eu contava lá, que entrava pra caralho, aqui não tá... Não tá surtindo o mesmo efeito. Por exemplo, por exemplo, uma cortinha assim, que rolava lá, que não rola aqui. Porra, tu vai fazer eu contar uma piada de stand-up aqui. Não, contar não. Me contar. Me contar, me contar, por exemplo, alguma parada aqui. Só pra servir de exemplo, tipo rua, nome de rua, alguma coisa assim que tu quer falar? Não, não. O que é que entrava lá, que tem na cultura da galera, que aqui, por exemplo, não rola? Não, pior que não, porque lá eu não fazia material regional, por exemplo. Eu fazia material contando o geral. Qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil vai entender. Por exemplo, tem uma história que eu conto do meu avô. O dia que o meu avô... Eu vou resumir essa história aqui, já que tu pediu. Certo. Meu avô... Eu descobri que meus avós eles transam. Certo. Eu descobri isso criança, por causa do meu avô. Puta merda. Porque o meu avô, ele é retardado. Meu Deus, pode falar essa palavra, né? Pode, pode, pode. Ele é... Vou pensar em outro aqui. É... E não pode também. Ele é muito celoso. O cara vai ter o canal cancelado já no início. É... Ele tem lá, ele tem lá. Ele é... Sabe? Tá. E aí, ele... O que aconteceu? Eu... Enfim, ele é todo assim, né? Ele chegou em casa... Ele é todo assim. Ele é todo assim, é foda. Ele é... Tu entendeu? Eu entendi. Ele é meio sem filtro, tá ligado? Ah, tá. Ele fala alto pra caralho, xinga. Ele não tá nem... E aí... Uma vez ele chegou... Ele tomou o Vital 500. E ele chegou em casa... É... Num domingo de manhã... Tava eu, minha mãe, minha mãe tava me ensinando a fazer comida. E ele chegou gritando com a minha avó atrás. Ei, Cris! Eu tomei o Vital 500 ontem, eu arregacei com a tua avó. Puta, velho. Mano, ele chegou gritando isso. Entendeu? Aí eu conto essa história. Sim, sim. Que eu descobri com meus avós trans. Eu criança descobri isso. E aí... Cara, lá funcionava muito. Aqui a galera ficou assim... Ha! Entendi. Essa é a reação, entendeu? Entendi, entendi. E aí... Falei, mano, tem que me readaptar. Então, hoje eu tô... Eu não... É como te falei. Eu não consigo ser o cara que... Tem um jeitão paraense ali. Não sei ser assim. Então, eu... Eu acho que a persona pesa mais do que o texto pra galera daqui. É, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O Nipe. Eu acho incrível o que ele faz, porque ele tem um jeito. Não desmerecendo. Eu acho o texto dele incrível também. Mas ele tem um jeito que a galera compra. Eu acho impressionante. Eu não tenho esse jeitão, entendeu? Eu tenho que buscar outra forma de ganhar a empatia do público. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô buscando contar piada de identificação. Porque o que acontece? Quando tu sai de Belém... Tu já foi pra São Paulo, né? Tu já percebeu quando tu... Primeira vez que tu sai da tua terra natal, tu começa a perceber muita coisa que tem diferente. Comecei a ter essas percepções e tu comecei a anotar tudo. Então, tipo, desde 2000 e... Boa! Tocindo em local fechado. É isso aí, mano. Sim. Desde 2000 e... Tu falou aí sobre comparar as pessoas. Observar, comparativo. Tava falando disso. De fazer piada comparativa e tal. Comparar um déficit de atenção muito ruim. Mas aí, vamos recapitular. Vamos buscar aí de novo. Usa a mesma técnica que tu usou quando tu entrevistou o MC Brinquedo. Sim. Tu... Tu... Tu tava contando aí, né? Que tu... Tu falou que eu, quando eu viajei pra outro lugar... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. É. É, tipo... Peraí. Tu lembra do MC Brinquedo, Kevin? Tu lembra quando a gente gravou com o Brinquedo? Sim. É engraçado, né? Tu já entrevistou o MC Brinquedo. E hoje tu tá entrevistando o Cris Costa. Cris Costa, olha só. Que decadência sua. O Brinquedo ali... O Brinquedo ali... Eu postei o vídeo no Instagram. Recentemente. Eu marquei ele. Ele viu a postagem. Mas ele não deixou e tal. Aí eu fui me tocar, que foi antes da... Como é? Humanização facial. Hoje ele tá harmonizado, já viu? Ele tá com queixinho, tá com queixinho. Facileio. Ele tá todo... Tá muito diferente. Era uma criança. Mas assim, enfim... Só um parêntese aqui, falando desse bagulho. Cara, agora mesmo, antes de começar a entrevista. DJ UD começou a me seguir. Tô trocando ideia com ele. Mano, eu sou muito fã do Rio. Não, é sério. Eu sou fã do cara, mano. Eu sou fã do Rio, caralho. Por que vocês estão rindo? Todo mundo aqui... Para! Respeita... Respeita a minha conquista. Tá, mano. Porque eu sei que tem famoso que tu é amigo. Calma, hein? Calma, amigo. Calma. Eu tô calmo. Mas respeita a minha conquista. Um abraço, DJ UD. DJ UD é o brabo, porra. Não, não, caralho. Não, DJ UD é brother. Brother é nosso. DJ UD queremos vocês aqui, hein? DJ UD é brother é nosso. Pô, teve um trabalho que a gente fez, não foi, amigo? Com DJ UD, aquele lá do Salatiel. Aquela música é Tiago. Aquele roteiro é meu. Aquela piada é minha. A música não foi o que fiz, não foi o que produzir. Mas a piada lá é minha, tá ligado? Qual é a piada? Do Salatiel, do Sal. Quando o Salatiel ganhou e tal. Sim, sim. A gente mandou o áudio lá pra ele. É só ele que ganhou, não. O cara sozinho. Inclusive o Salatiel. Vou mandar esse link pra ele e tal. Forte abraço pra você, meu querido. Seu filho nasceu aí e tal. Toda saúde e felicidade pra sua família. Seu filho cresça e seja um homem adulto aí com bastante saúde e tal. Enfim. Amém. Amém. Voltemos aqui, voltemos aqui. O DJ UD o brabo te seguiu, né? Tu ficou muito feliz. Pô, eu fiquei feliz que eu fiquei, de verdade. Mas quem é melhor? O DJ UD ou o DJ Lohan? O DJ UD, certeza. Aí o DJ Lohan te segue. O DJ Lohan te segue e tu vai falar que é o DJ Lohan. É, eu te conheço. Não, não, não. E a J. Mary, então? Pegaram. Não, mas nada a ver. A J. Mary e... Vamos lá. Não, vamos fazer aqui. Quem é melhor? DJ UD, DJ Mary e DJ Lohan? UD. É, só porque tá te seguindo aí. Se a J. Mary te seguir, tu vai falar que é ela. Parece que eu não sei. Então é assim, safado. Não, não. Pior que não. Eu curto muito o trampo do cara. Ó, e esse lance que tu falou é, de fato, aqui pra gente, é a piada que mais encaixa é isso, mano. É comparação mesmo. É tentar... É. Identificação. É, identificação. E comparação também. Comaração. É o que rola aqui. E é um fato mesmo isso. Que horas são, 10 horas? Não faço ideia. É, mas é isso, entendeu? E eu tô buscando agora fazer muito piada de identificação, porque é aquilo. Eu percebi muita coisa que é muito particular daqui. Então, ó, tem uma coisa que eu percebi que só... Cara, isso é muito paraíso, velho. O paraíso, ele é bom atribuir significados pra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, o cara pega um galão de ketchup, corta no meio e mete uma lâmpada dentro. Isso significa o quê? Açaí. Caralho! Isso não tem nada a ver. Entendeu? Então, essas coisinhas eu comecei a perceber. Outra coisa, eu percebi morando... Eu não sabia que tinha muito paraense lá, quando eu tava... Porra, só tem paraense. Não, eu não sabia, mas eu não sabia, porque eu não tava... Mas parece que gente lá... Mas essa piada existe aqui. Porque tu vê o pessoal indo pra lá. Quando tu tá lá e tu tá desligado das notícias daqui, tu não tá ligado nisso, entendeu? Então, ninguém me falou. Ah, tá tendo muito paraíso. Eu percebi aos poucos. O êxodo rural tá acontecendo, irmão. Exatamente. Será que o povo é organizado, né? Tá fazendo filo, o povo é organizado. Não, isso é paraense, entendeu? Isso é paraense. E aí eu comecei a perceber aos poucos. Pô, e aí rola esse lance assim, as pessoas acabam criando até também um... As pessoas de fora criam uma ideia, tu sabe? No Pará, teve uma vez que eu fui buscar uma galera que chegou. Meus amigos da mamãe estavam buscando no aeroporto. Aí eu vim com eles aqui, Baixão do Almirante aqui. E aí, quando eu vim pegar... Aí eu tinha um radar, né? Eu falei assim, ah, cuidado aí. Não passa muito rápido aí que tem arara aí. Quem te chama de arara? O radar, né? Aí eles pegaram o telefone. Cadê a arara? Bora fumar as arara. Bora fumar as arara. Eu falei, vocês são doidos, cara. Vocês pensam que só porque eles chegaram no Pará vão ver bicho no meio. Aí, porra, nessa hora eu passei aqui na frente do bosta com os macaquinhos todos na rua, mano. Caralho, como é que fica, mano? Pois é. Cara, eu estudava no... Tu sabe aquela escola... É... Porra? Costa e Silva. Não, mas eu vou falar que sim. É na Almirante ali, pô. Ah, sim, 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 sim. Eu estudei lá. Estudou lá por aí? Não. Eu juro, a cara veio de nojo, mano. Graças a Deus. Enfim. Eu estudei lá e, cara, eu juro por Deus que isso aconteceu. Apareceu um jacaré dentro da escola. Eu boto fé demais, cara. E aí, tipo, essas situações tu vai falar, mano, como é que fica? Como é que eu vou rebater o argumento do cara, entendeu? E é um fato, os caras estão certos, os caras não estão errados, não. Mas sabe que, cara, é uma coisa que eu lembrei aqui agora. Fabrício, Fabrício, pega a mão pra mim, por favor. Tem esse negócio, esse lance dos caras falarem, ah, no Pará só tem índio, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu passei a não ter mais vergonha disso. Mas tu tinha vergonha disso? E tinha porque a gente tem essa mentalidade, é, pô, o filho da puta tá me chamando de índio, nazista, entendeu? A gente tem esse negócio, essa rixa. Só que depois eu comecei a perceber, assim, caralho, eu olhando as fotos dos meus tios que morreram, meus avós, tudo mais... O filho da puta tem cara de índio mesmo? E é um fato, é isso, eu tenho que abraçar a minha ancestralidade, entendeu? Tipo, eu não vou achar que eu sou inferior ao cara porque ele tem descendência europeia. Pô, no cu dele. Mas rola, mas, tipo, tu percebeu essa diferenciação cultural da parte deles contigo? Tu notou isso? Sim, mas isso acontece em qualquer lugar que tu for. Mas te atingiu? Essas pares igual te atingiram uma vez? Não, por incrível que pareça, não. Começou a me atingir quando eu tava querendo vir embora pra cá. Entendeu? Começou a... Tipo, assim, não era todo mundo, tá? Mas tinha caso, assim, do cara chegar pra mim e falar Tu está aqui, é diferente, tu é de onde? Eu... Ah, eu sou de Belém. Cara... Ah, tem muita gente de Belém aqui, né? E ele não disfarçava o semblante de nojo. Isso aconteceu comigo algumas vezes e eu comecei a falar Ah, mano, ainda bem que eu tô indo embora. Já foi. Porque se eu ficasse mais tempo lá, acho que eu ia pirar. Mas será que só foi acontecer nessa hora? Ou será que tu foi perceber nessa hora porque tu já tava querendo vir? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu já vim acontecendo e eu nunca... Realmente nunca me afetou. Eu mandava se fuder. Não se foda. Porque também... Cara, eu fiz amizade com muita gente incrível. Certo. Entendeu? Por exemplo. O próprio Guilherme Turek. O cara, produtor de comédia lá. Mano, o maluco... Ele é descendente alemão, ele nem fala disso. Entendeu? Ele é uma pessoa incrível, independentemente se tu é nordestino, se tu é nóia. Não foda-se, tu tá querendo pra isso. Se tu é nóia, se tu não é nóia. Porque tem gente que usa até essa descendência pra justificar a grosseria, né? O pessoal que... Tem. Eu sou descendente de italiano, a gente fala alto mesmo. Não, pô, tu sai mal educado, cara. Não, mas se fosse só falar alto? Sai mal educado, cara. É, não. Tem casos assim, eu não... Não, pode falar. Pode citar nomes aqui. Mas já vi casos... Pode falar e me diz que eu bico. Fala e me diz que eu bico. Segue o cara lá, arroba... Não, mentira, cara. Eu tomo um processo. Pode falar. Não, não, não. Mas já vi casos do cara se achar superior ao italiano porque ele é alemão. Caralho, moleque. Puta que pariu, mano. É. E aqui em Belém, tu tá sentindo o preconceito por ter vindo do Sul. Também. Tô te chamando de sulista. Tô te chamando de sulista, velho. Cara, eu não mudei meu sotaque, velho. Eu preservei o máximo meu sotaque. Esses porra é me chamar de sulista. O Jeff, o Jeff tá, né? O Jeff tá com sotaque... O Jeff tá com sotaque paulista. Ele não fala, mas ele vai... Tem até a piada, né? Quando tu vai comprar um pão, tu pede dois e mais dois. É, pra saber por que tu não pede quatro e não tem o S, né? Fala em comprar pão, meu irmão que chegou na padaria lá. Moça, me dá quatro careca. Não, não. Ele falou assim, moça, eu quero quatro careca. E a moça ficou olhando assim, tipo, com uma cara, tipo... Eu não tenho nada a ver com a tua sexualidade. Saca? Eu vendo pão. Mas o mais fácil é falar lá o cacetinho, né, mano? Lá pro sul. Tudo é cacetinho, meio é cacetinho. Não, acho que só não é, não. É só no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tudo é cadeira, é cacetinho. Tudo é cacetinho. Me dá um cacetinho. Você é Paraná. Um cacetinho. É, amigo, da Bahia pra baixo. É tudo a mesma coisa. É só um bolo, gente. É a mesma coisa. Não, no sotaque catarinense é muito diferente. É engraçado. Tem um amigo meu, tem um amigo meu. Irineu Nicoletti. Procura lá. Irineu Nicoletti. Tem São Paulo, e aí é bom pra caralho. E tu vai ver, mano, ele tem um sotaque muito catarinense. Porque o Nego Di tem um sotaque fortão também. Mas é de Rio Grande do Sul. E tem, não, sotaque, que nem ele fala, né, Badrinho, Negrão, tem o que fazer. Ele fala, é muito forte, é muito forte. É, Rio Grande do Sul. O sotaque catarinense é bem diferente. E tu, falava chiado no meu dos caras. Aí os caras, tipo... Mano, eu chamo os caras de Galá Seca. Os caras, o que é isso? Eu tinha que explicar, Galá Seca. Eu não explicava não, eu chamava. É um cara que não transa. Sabia que esse lance Galá Seca é um fato, mano? Não sei se quando tu era criança, tinha alguém perto da tua casa, assim, alguém que era meio doido, que depois começou a transar, ficou de boa, ficou normal. Falando sério, quando tu era criança, tinha alguém assim perto da tua casa? Tu mesmo. Não, porque é um fato, esse negócio de Galá Seca é um fato, a gente brinca com isso, a gente é criança e te aprende, mas é verdade, mano. Tinha um maluco na casa. Eu sei que é. Tinha um louco em casa, que era de fato assim, ele tinha um... Sabe o teu avô? Ele tinha o mesmo lance que o teu avô, ele era... Mas, Cris, mas aí me conta, tu voltou pra Belém agora, né? A galera quiser te assistir, quiser... Morro, tem. E assistir teus shows, onde é que assiste? Como é que... Como é que tá atualmente o projeto em Belém? Conte pra mim. Sim, eu tô com uma temporada lá no Alporão Pub. Fica ali na Alcina do Castelo, perto da... Unama. Rolou uma primeira edição, né? Rolou, pra ver... Sucesso, sucesso de caralho, crítica. Tem gente em pé, assim... Fala, mano, não tem mais lugar. Fala, não, mas eu pago esse isto em pé. Da hora, da hora, da hora pro caralho. E aí, rolou, foi... Cris Costa, João D. Rocha e... Ip Souza. Ip Souza, showzão. E também a Denilde, né? Fez o... Isso, cara. Isso é uma coisa que eu tô prezando muito. Como eu tô... Não sei, não é demagogia, não é nada disso. Não é... Tipo, falar que eu tenho uma noite. Sei lá, foda-se, eu tenho uma noite. Tô produzindo, então, enfim... Mas que eu tô prezando muito deixar open fazer. Os caras que tão começando e tal, porque... Alguém me deu oportunidade lá atrás. Entendeu? Então, eu preciso dar oportunidade pra outras pessoas. Eu sei que tem gente... Cara, Belém tem muito artista com potencial foda pra caralho. E que não é reconhecido. Tem muita gente talentosa no Belém. Tu sabe disso. Então, eu tô... Do meio artístico, tu deve conhecer uma galera que tu sabe... Caralho, esse maluco é foda. Por que que ele não é conhecido? Entendeu? Então, o máximo que eu puder fazer pras pessoas terem um palco pra se apresentar... Eu vou... Vai rolar. Vai rolar. E aí, galera, que quiser saber onde é que vai ter show-teio, onde é que encontra... No meu Instagram. Divulga aí, divulga aí tuas redes sociais, tudo aí. Eu só perguntei, já acabou. Já, a gente já tá me encerrando hoje. Tá me encerrando? Porque ainda tem mais uma gravação ali pra fazer. É, segue no arroba eucriscostal. Tu queres me contar mais alguma coisa? Eu só queria falar que... Tu já parou pra pensar o quão chato deve ser a pessoa ser nosso amigo? Porque... Pera, para pra pensar. A gente é comediante. Nossa profissão é vender ingresso e ficar tendo que provar pras pessoas o tempo todo que a gente existe. Olha que louco isso. Ei, compra meu ingresso aqui, ó. Ei, olha meu vídeo aqui, olha. Não esquece. Olha aqui. Olha, eu vou fazer show ali. O pessoal gosta, né? Olha como é engraçado. Olha, eu sou engraçado. É, olha. É todo o tempo. Eu fico pensando que deve ser muito chato ser nosso amigo. Eu queria dar a cara pra vocês que são meus amigos. Muito obrigado, gente. Eu sei que eu sou chato pra caralho. Mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que vender ingresso. Eu tenho que fazer meu show. Isso é meu trampo. Desculpa. Pô, eu gastei o máximo que eu pude. A galera aqui em Belém. O máximo que eu pude. Suguei o máximo. Espremei o que eu pude. Espremei. Agora eu tô fazendo a baita. É isso. É isso, mano. Eu divulguei bastante aqui. Vendi ingresso o máximo que eu pude. Fiz. Agora deu. Agora eu tô fazendo isso lá. Mas é porque eu sou muito motivado por ver outras pessoas. Tipo, sem sacanagem nenhuma. Cara, eu vejo o moleque do Show Pitel. Caralho, o maluco lotado de teatro. O Margarida esquiva zapa. Porra, aquilo... Juro, juro que eu odeio, cara. Fiquei assim com o sentimento de... Mano, que foda que os caras conseguiram. Entendeu? É possível. Porque é muito difícil fazer as coisas aqui. É difícil pra caralho. Mas, mano, os caras conseguiram foi... Mano, então dá. Entendeu isso? Eu achei muito foda. E tamo aí, né? E aí a galera quiser assistir, né? Vai rolar. Tá rolando que geralmente, né? A galera quiser sacar, vai lá no teu Instagram. Isso, inclusive... Quando é que vai rolar isso aqui? Pois é, eu não sei ainda. Mas aí vai ter... Eu queria divulgar a próxima noite. Eu não sei se vai assim. Divulgar aí, se for antes aí... Quinta-feira agora. Ah, então não. Então não? Então não. Esse mês de julho vai rolar. Esse mês de julho... Eu não lembro... Tem que ir lá no teu arroba... Arroba eu, Cris Costa. O editor, o editor colocou. O editor colocou aí embaixo. Isso, bem aqui. Eu não sei onde é que vai ficar. O editor colocou aí embaixo. O meu Cris Costa. A galera vai lá, te segue lá, né? E aí a galera que quiser assistir, quiser encontrar teu conteúdo, quiser assistir teus vídeos e tal, vai lá no teu Instagram, arroba eu, Cris Costa. Exatamente. Encontra também no YouTube, algum material tem. Encontra no YouTube. É só procurar Cris Costa Stand Up. Porque... Eu tenho um problema muito sério com um atirador americano. Que é muito famoso nesse meio. chamado Cris Costa. Então se tu pesquisar só o Cris Costa, vai ter um cara lá, tipo, eu acho que ele é bolsominho de lá também. Pode crer. Aí, tu não me acha. Aí tu tem que procurar Cris Costa Stand Up. Que aí aparece eu. É isso. Beleza. E aí, futuramente, não vai ter comedy também, né? Cris Costa vai falar com a gente, né? Galera de Abaité pode esperar. É tu que responde isso. Galera de Abaité que tá assistindo, a gente pode esperar. Cris Costa em Abaitetuba. Espera, espera que eu tô chegando aí. Vou preparar um negócio de maneiro pra vocês. Então é isso aí, Cris, meu parceiro. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado mesmo. E você aí, você que assistiu a entrevista até aqui, muito obrigado mais uma vez. Deixa um like aí no vídeo, pô, rola aí pra baixo. Deixa um like lá, você que tá vendo pelo celular, vendo pela Smart TV. Dá pra dar like sim, eu sei que vocês falam que não, mas dá sim. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Vamos fortalecer, vamos fazer ficar maior essa parada. E deixa aí no comentário qual é o próximo entrevistado que você quer ver aqui nessa cadeira. Vou trazer essa pessoa? Não sei, talvez não. mas comenta aí de qualquer forma e aí vamos fazer essa ideia, vamos trocar essa ideia. Chama aí o que eu quero voltar aí. Valeu? Tamo junto.